Delegado é um associado que representa o quadro de comunidade em que atua. Francisco Beltrão possui 3.450 associados e 10 delegados representam todos esses associados nas Assembleias da Cooperativa. Cada cidade possui delegados. Presidente João Manfroy fala a respeito desse encontro. Temos a representação dos associados através de delegados. Nós estamos com quase 20 mil associados e que são representados por 50 delegados. Que tem a função de, nas Assembleias Gerais, ordinárias e extraordinárias, representar então os 20 mil associados. Então nós precisamos dar a eles um treinamento, onde eles possam entender melhor a função que eles vão ter que desempenhar na cooperativa. Quais são as suas atribuições, os seus deveres, os seus direitos. Enfim, como atuar numa Assembleia Geral. O Cicobi Vale do Iguaçu é composto por 21 agências e a presença dos representantes foi quase que na totalidade. O palestrante Sérgio Gine falou da importância. A gente está aqui para trazer um curso introdutório sobre o trabalho dos delegados no âmbito da sua cooperativa. Esse curso é patrocinado pelo SESCOP, que é o Serviço de Aprendizagem Cooperativa, hoje da nossa OCEPAR, que é a nossa organização que reúne todas as cooperativas do Paraná, tanto de crédito quanto da área agrícola, cooperativas médicas e etc. E esse curso para delegados é um curso específico que a gente trabalha a função do delegado. O que ele tem que fazer, qual é a sua dinâmica, como é que ele vota, como é que ele trabalha na cooperativa, principalmente nas Assembleias, que é a sua participação. O total de cooperados atingiu 19.300 associados até a data de 31 de 12 de 2016. No encontro, esteve presente também o senhor Jefferson Nogaroli, presidente do SICOB Central Paraná. Enfatizou que a cooperativa sempre foi referência para o Estado em que o SICOB nasceu em Francisco Beltrão. Agradeceu a participação maciça dos delegados e desejou sucesso para o ano de 2017. Uma cooperativa que, desde que começou, vai num ritmo só de crescimento sustentável, tem umas práticas de envolvimento com a comunidade e um crescimento vigoroso. Então, hoje nós estamos aqui para prestigiar o treinamento dos nossos delegados, são as pessoas que têm a função de aprovar, reprovar as contas e os destinos da nossa cooperativa. Então, vamos estar aí prestigiando o conselho e os nossos delegados. Participaram do treinamento delegados, conselheiros e gerentes das agências.